Oi gente, tudo bem? Estou aqui na Dai de novo e hoje eu vou mostrar pra vocês o design de sobrancelhas Uma menina comentou que minha sobrancelha estava diferente uma da outra e de fato estava, fazia muito tempo que eu não cuidava e aí a Dai falou, não, vamos arrumar esse negócio aí e aí vocês vão ver todo o processo e como fez a diferença Vambora! Bom, ela começa primeiro medindo, né, pra ver aonde precisa começar onde precisa terminar a sobrancelha Existe uma, eu não entendo, né, claro mas uma coisa de alinhar com o nariz, enfim Ela fez curso pra saber disso, ela estudou, né Agora pode feitar Aí ela vai primeiro pintando com lápis pra ter bem demarcadinho o que que vai ficar, o que que vai sair Então ela faz isso nas duas sobrancelhas Aí ela tá só tirando o excesso, né, dando uma limpadinha E aí ela começa com a pinça, tirar aqueles pelos que estão mais pra fora que são mais visíveis Então primeiro ela faz uma limpeza geral e sempre respeitando esse desenho que ela fez anteriormente com o lápis Eu não sinto dor, viu Tem gente que sente, pra mim é super tranquilo Aí ela dá uma penteadinha só pra ajeitar Com uma tesourinha ela tira os pelinhos mais compridos E aí começa o processo da linha Vocês vão ver que nesse momento eu fico mais vermelha, é normal Eu já falei pra vocês, eu tenho uma pele muito sensível Qualquer coisinha eu fico vermelha É uma dor totalmente suportável E aí com a linha ela tira aqueles pelinhos bem fininhos que a gente mal enxerga, mas que quando limpa faz toda a diferença E depois ela volta com a pinça pra cuidar dos detalhes É claro que eu estou super vermelha porque eu acabei de fazer e porque também é só encostar em mim eu fico vermelha, né Mas... Olha a diferença Tá bom, Luana? Ficou bom? Você gostou? Tá aprovada agora? Beijo, viu Obrigada aí pela sua dica Ó, cuidei das minhas sobrancelhas Muita diferença, né Cílios, sobrancelhas Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado Vídeo rapidinho, mas pra vocês verem Acho que muita gente se interessa, né, por sobrancelha Eu gosto da minha... não gosto daquela coisa fina Não gosto de sobrancelha fina E nem que modifique muito Então a gente tentou manter o formato dela natural Mas arrumar, né Sim, então vocês viram que ela mediu Enfim, tem todo um procedimento aí pra deixar a sobrancelha certinha Espero que vocês tenham gostado do vídeo Nunca se esqueçam de avaliar Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva aqui embaixo pra ficar olhadinho nas novidades E é claro que eu espero você no próximo vídeo Beijo, tchau